Nesta terça-feira aconteceu o primeiro dia de palestras do seminário SOS Rio Jones, que voltou com a presença de diversos secretários estaduais, além da palestra da representante do Ministério Público, Luciana Couri. A nossa participação aqui no evento ocorreu para falar um pouco sobre a nossa experiência na Bacia do São Francisco. Eu sou coordenadora do núcleo da Bacia do São Francisco desde 2001 e a nossa finalidade é exatamente atuar em busca de melhorar a qualidade ambiental da bacia e a qualidade de vida do povo do São Francisco. Então, usando um pouco a experiência do São Francisco, a gente trouxe para esse evento numa proporção, obviamente, diferente diante da dimensão, do tamanho da bacia, etc. Usar um pouco essa experiência de compreensão da bacia hidrográfica como parte de todo esse processo de mudança. No dia de hoje tivemos contribuições bastante importantes para o nosso seminário SOS Rio Jones, aqui no Centro Pan-Americano de Judô. Tivemos a participação do secretário Cássio Peixoto, de Recursos Hídricos, que nos habilhantou com uma bela palestra, além de Vivaldo Mendonça, da SECT, secretário também, nos apresentou aqui uma palestra onde emocionou bastante as pessoas que estavam participando. Além de, pudemos também ouvir a promotora Luciana Couri, que pôde mostrar para a gente aqui na região metropolitana um pouco do que ela vem passando lá e vem aplicando na região do Rio São Francisco. Então, são essas experiências que fazem com que esse seminário SOS Juandes saia ao final com a bela carta e um compromisso da sociedade metropolitana em dar solução a esse problema, que é um problema que nos aflige há muito tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto